Vamos lá que agora começa o desafio de lembrar tudo que aconteceu no dia 28 da viagem, dia 15 de dezembro. Tava na casa da minha prima, comecei o dia super cedo trabalhando, trabalhei mais ou menos das 7 até 1 da tarde direto e parei pra almoçar e o bom de visitar a família é que você começa a comer umas comidas caseiras, né? Então foi um arroz, feijão e tal. Gente, acabei de cortar aquela big maçã. Olha como ela é por dentro, eu achei diferente. Agora eu vou conseguir comer. Tem faca, tem faca! Tem faca! E a missão é fechar a rua de novo pra ir pra Nagoya. Tava usando o Quintetsu Rail Pass, então eu ia pela Quintetsu até Nagoya. Só que eu tinha um plano de pegar o passe de 24 horas, porque aí eu poderia usar até o dia seguinte. Então, pensando que eu sairia do estúdio de biblioparque no horário limite, que seria às 5, então o ideal é que eu usasse esse passe somente a partir das 5 ou 6 do dia anterior. Então eu planejei pra sair de Suzuka num tempo que fosse viável pra quando eu estivesse em Nagoya eu pudesse usar o passe de 24 horas sem me preocupar. E aí, se chegasse mais ou menos na hora da uma janta cedo, né, eu falei, ah, vou aproveitar e vou experimentar o Tebasaki, que é um tipo de frango que tem lá em Nagoya, no Yamachan, que é o restaurante mais, assim, famoso, né, do Tebasaki. E essa foi uma recomendação da Aramingu, que ela comentou, assim, não, Nagoya, nossa, é um dos meus destinos prediletos, a comida lá é muito boa, não sei o que, realmente a comida é muito boa. Pedi várias coisas lá no Yamachan pra experimentar. Eu achei, assim, que os preços de Nagoya pra comida são um pouco acima da média, tá, assim, os pratos típicos da cidade, você costuma gastar em torno de 2 mil ien, 2 mil e alguma coisinha, né. Tudo bem que esse é um valor, por exemplo, que a gente gasta no Isakaya normalmente. Aí eu saí de lá e fui, voltei pra estação de Nagoya, e aí eu peguei, né, o passe de 24 horas de Nagoya, que inclui trem e ônibus, e esse passe você pode comprar direto na máquina, sabe, você não precisa ir numa lojinha de passe pra comprar. Fui pegar o passe pra ir direto pra hospedagem, né. Essa hospedagem não era uma hospedagem que eu tinha pra onde era ficar, mas como eu não tava conseguindo ingresso pro estúdio do Parque, essa foi uma opção que eu descobri que tinha. Que quando você reserva com hospedagem, você tem uns tickets que não tão à venda nas máquinas da Lop, nem no site do Ghibli. Eles são vendidos pela JTB, e eu tinha feito essa compra lá em Kobe, não sei se vocês lembram, né, essa reserva da hospedagem com custos Ghibli Pai. O total saiu por uns 22 mil ien, mas considerando que eu teria gastado aí uns 4 mil iens de ingresso, é como se a diária da hospedagem tivesse saído por 18 mil ien. É uma hospedagem muito boa, tinha o furô, quarto privativo, tinha duas camas, né, então assim, pra quem vem em 2, acaba que o hotel às vezes fica muito mais barato, porque seria tipo o mesmo preço dividido por 2 pessoas. Então eu cheguei na estação de Nagoya, e eu tava com a mala, só que, cara, eu ia pro parque no dia seguinte, eu falei, não vou levar essa mala. Na estação eu procurei um coinlock pra deixar a mala grande, e aí eu deixei a mala grande no coinlock, e eu fui pro hotel só com duas bolsas pequenas, um chila e uma bolsinha de mão. E essa opção desse hotel, que seria, digamos assim, o hotel mais econômico, relacionado ao estúdio Ghibli Park, não tinha disponível na loja da JTB, apenas no site. Então, fui, cheguei, fiz check-in, não sei o que lá, e aí eu fui, fiquei trabalhando durante uma meia-noite. E foi isso, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Até mais!